Meus caros irmãos, no amor de Jesus e de Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Durante esse período de pandemia, portanto esses dois anos, é muito comum nós passarmos na frente dos estabelecimentos, dos hotéis e prédios, casas, sítios, no meio da rodovia, no caminho da rodovia, e nós encontrarmos aquela saudação, hashtag vai dar certo. No que consiste um estímulo para o bem, ela é muito importante. No que significa um impulso para as pessoas progredirem na esperança, ela vai muito bem e o seu uso é benéfico. No entanto, nós devemos pensar que vai dar certo se fizermos a nossa parte. Vai dar certo se cooperarmos com a graça de Deus. Vai dar certo se nós renunciarmos à nossa própria vontade. Nós vemos que esse propósito de ajudar, de estimular, vai dar certo, precisa ter uma participação nossa em todas as coisas. Como, por exemplo, o cuidado em evitar aglomeração, o cuidado em não se contaminar, o cuidado em tomar as vacinas. O cuidado em se resguardar em casa. Mas também isso abrange outras áreas da vida, como viver em paz, viver em consórcio de paz com os outros, com a própria família, e não andarmos em perrengues, em não sermos autores de grandes conflitos e confusões. Do nosso nome não estar envolvido em difamações contra o próximo, desorientação do próximo, o mal mesmo contra o próximo. A paz vai dar certo se eu fizer a minha parte. O sossego da minha família vai dar certo se eu fizer a minha parte. A harmonia no ambiente de trabalho vai dar certo se eu fizer a minha parte. O meu convívio fraterno na paróquia, nas pastorais, na missão, dará certo se eu for um divisor de águas, se eu for um orientador da paz, se eu for um multiplicador de delicadezas, se eu praticar o evangelho ternura, se eu fizer por onde haja harmonia. Do contrário, esse chavão, hashtag vai dar certo, se tornará uma coisa ilusória, cansativa e até mesmo desanimadora. Chegar para uma pessoa que está passando uma grande crise e dizer para ela, vai dar certo, é muito bonito. Mas é tão bonito quanto fazer algo para que isso dê certo, cooperar para que isso dê certo. Chegar para uma pessoa que está passando literalmente fome, tenha calma, vai dar certo, mas seria muito melhor se eu fosse em casa, se eu fosse no supermercado, se eu fosse numa feira e fizesse verdadeiramente, como a gente diz aqui no Ceará, um mercantil, umas compras, levasse pão para aquela pessoa. Se alguém está em dificuldade de pagar o seu aluguel, de pagar um exame, de pagar um documento a ser tirado, vai dar certo, se torna até uma espécie de fuga do problema do outro. Mas se eu posso cooperar, se eu posso juntar pessoas para ajudar aquela pessoa, no silêncio, no anonimato, então esse hashtag vai dar certo funcionará. Porque vai dar certo quando a minha parcela de participação está presente, quando a minha parte está sendo feita. De resto isso é um discurso hipócrita, de resto isso é uma coisa mesmo que já está chateando mentes e corações. De repente a gente vê hashtag na frente de um shopping, mas lá dentro não se pratica caridade, preços exorbitantes, consumismo, exploração do outro. A gente passa em frente a uma panificadora, vai dar certo, mas ali não há um trabalho de distribuição de sogro para os pobres, não há um trabalho de distribuição do pão que não vendeu, não há distribuição do bolo que não foi vendido, não é verdade? A gente passa em frente a um colégio desses notáveis, vai dar certo, mas ali não existe bolsa para pobres, ali não há, digamos assim, uma diaconia do bem no ensino. E às vezes até passamos em frente a igrejas, paróquias, conventos, vai dar certo, mas ali naquele estabelecimento religioso não se pratica o bem. Então esse convite, essa insinuação de que tudo vai dar certo, elas só podem acontecer quando eu faço a minha parte, quando eu estou antenado, quando eu estou verdadeiramente preocupado em ajudar o outro. E essa dinâmica, meus irmãos, do lockdown que está voltando, por conta deste vírus que já está chegando, vai exigir de nós um novo lockdown, agora mais consciente, agora mais pressuroso, agora mais caridoso, agora mais antenado com a realidade. O primeiro nós estávamos como que perdidos, cegos na escuridão. Agora nós estamos mais bem informados sobre o procedimento em um lockdown, mas ainda assim um risco iminente de uma nova variante mortal e nós precisamos ter essa consciência de que vai dar certo se nós fizermos a nossa parte. Então hoje eu quero deixar essa reflexão para nós. Imaginar que este incentivo, hashtag vai dar certo, vírgula, se eu estiver cooperando, se eu estiver imerso nessa dinâmica, se eu estiver participando, se eu for alguém que trago a minha parcela de contribuição, se eu for alguém vigilante nos meus atos, na minha postura, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Do contrário, essa expressão vai dar certo, vira sinônimo de uma grande hipocrisia, porque nada está dando certo. Nada está dando certo na minha vida nem na vida do próximo, porque falta essa adesão. Às vezes nós somos embalados por essas campanhas que surgem e a gente não questiona o sentido delas, o valor delas, o significado, o para quê, quem fez, quem propôs, e aí a gente acaba fazendo um papel assim até desnorteante, para não dizer ridículo. Então, a gente tem que ter prudência, quando encontrar essas campanhas publicitárias, procurar ver qual o fim delas e qual o sentido delas e como elas podem realmente se tornar realidade. Um abraço e as orações do irmão e amigo de reflexão de vocês, irmão Emanuel Maria.